Na cidade de Belém Seu pai com ele fugia Morarão em Nazaré E o menino foi crescendo Tudo isso aconteceu Pra que o Filho de Deus Se chama-se Nazareno O menino se fez moço E pro deserto rumou Encontrou com João Batista E ele lhe batizou Veio o Espírito Santo E pro monte lhe levou Jejuou quarenta dias Na presença do Senhor Ali é o nosso Jesus E veio pra dar a luz Derrubou o tentador Aonde Jesus estava O povo se reunia Era grande a multidão Pra ver o que ele fazia O cego ali enxergava Os surdos também ouviam Os surdos vieram falar Pela sua oração Os mortos ressuscitaram Os paralíticos andaram Quando ele tocava as mãos Por todos estes milagres Que Jesus te estoperou Sempre guiado por Deus Ninguém o acreditou Fizeram uma grande cruz Nos seus ombros carregou Morreu por nossos pecados E a multidão chorou Era o Filho de Maria Morreu mas dali três dias Dos mortos ressuscitou O Brasil O Brasil É o formas carregou O Brasil Que Jesus te jetou Para a multidão O Brasil